Deixa eu dar uma orientação para quem está começando a jogar tênis, que eu estou ensinando a técnica, como pode melhorar jogar tênis. Mas tem muitas pessoas que às vezes vão começar a jogar tênis e não sabem como funciona a regra do tênis. Então, o que acontece? Quando você vai jogar uma partida de tênis, você tem direito a dar dois saques em cada posição. Se você errar o primeiro saque, você tem direito a dar uma segunda oportunidade, dar um segundo saque. O que muitas pessoas não entendem, e que elas fazem um erro que eu considero bem grave, é que o primeiro saque, elas tentam dar com toda a força que elas têm. Só que esse saque não entra nunca. Então, o que acontece? Se esse saque não entra nunca, o segundo vai ter que entrar. Então, o que a pessoa faz? Ele acaba dando um saque fraquinho que a bola entra. Só que o que acontece? O seu adversário já sabe disso. Então, ele vai fazer o que? Você vai ficar pressionado em ter que fazer esse saque entrar, e o seu adversário já vai dar três passos para frente, pressionando mais você ainda, porque sabe que a bolinha vem fraquinha. E aí Obrigado.